A verdade é um grande talento Só um verdadeiro quem pode levar A humildade é rara e tem peso E não tem dinheiro que pode comprar A real malandragem não perde a humildade Quem se esquece da raiz nunca foi um de verdade Justiça e lealdade já passou da sua idade Quem tem tá na vantagem mesmo sendo raridade Não dá pra esquecer, pode pá, é isso mesmo Quem já sentiu na pele sabe o gosto do veneno, vai vendo Viver na beira do esgoto, acordar passando fome A dor na boca do estômago sem ter o que comer Sem vontade pra vencer A falta de vitamina faz o corpo falecer Mas você tem que correr, lutar pra sobreviver Um crucifixo no peito é o segredo do poder Pode crer, hehe Deus é o Senhor Quem tá no fundo do poço não se ilude com o pastor O contato é direto, é a luz na escuridão Essa fé bate de frente com qualquer situação A verdade é um grande talento Só o verdadeiro Quem pode levar A humildade é rara e tem peso E não tem dinheiro Que pode comprar Ando de cabeça erguida e preparado pro que vem Pelas lutas que lutei não dá pra ser mais que ninguém Só quem vem do baixo sabe que não precisa ser maior A humildade é o caráter de quem ressurgiu do pó Memo só no corró Jesus vem me visitar É o calor, é o amor que eu senti não sei explicar Pode pá que ele vem te fazer ressuscitar Me tirou do precipício eles querendo me enterrar Tô firmão, sou exemplo, maloqueiro abençoado Tô aqui pra te inspirar Te tirar do mesmo fardo Por Deus tô sendo usado Tá pegando entendimento? Os falsos te imitando sem dar o reconhecimento Tô atento ao retorno O reflexo no espelho A verdade é a imagem refletindo Cê tá vendo? Porra, nenhum majão Alá, cê tá mentindo Posta aquilo que não existe Só iludindo, estimulando Suicídio, ansiedade, frustração Tá falando de Deus fazendo o trabalho do cão A verdade é um grande talento Só um verdadeiro Quem pode levar? A humildade é rara e tem peso E não tem dinheiro Que pode comprar A nova era já chegou O futuro é o atual O presente é controlado pelas redes sociais E tudo anda mal Ninguém tá prestando atenção O valor da humildade Está a sete palmos do chão Não somos mais irmãos Lutamos como rivais Pra buscar um seguidor Eu vi do que você é capaz Essa porra tá demais Entende o que eu tô falando? A linha do limite Até as crianças ultrapassando Falta privacidade Qualquer coisa tá postando Eu vou viralizar Memo te desrespeitando Eu consigo ver Um falso proceder As queimaduras, cicatrizes Não me deixam esquecer A mudança de valores Pregado na TV É errado, seu certo A agora é o B Eu vivo na realidade Eu sinto esgota que fedei Podem mudar a verdade Mas não vão mudar você A verdade é um grande talento Só um verdadeiro Quem pode levar A humildade é rara e tem preço E não tem dinheiro Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Obrigado.